Fala galera do Youtube, tudo beleza com vocês? Aqui é o JP falando do canal Predadores Gamers galera Trazendo aqui mais um episódio da série sobre Indente de 5 Então espero que vocês gostem, já vão deixando o like pessoal que isso é muito importante Compartilhem o vídeo nas redes sociais que isso ajuda bastante o canal E chamem os amigos para se inscrever, pois toda semana temos vídeos novos para vocês Agora sem mais enrolação, bora para a intro! Tô de volta galera Vamos aqui jogar com o nosso querido, com o personagem que eu mais gosto aqui no Indente de pelo menos até o momento No Doom Hunters Ah, deixa eu ver A composição do time está até legalzinha, só que eles estão repetindo muitos personagens velho Bem, enfim, enfim Fica uma dica aí para quem joga a Indente de 5 né Não repitam muitos personagens, porque fica mais fácil para o Hunter pegar Mas vamos ver como é que eu vou me sair aqui Eu tô vendo que decodificação só tem eu e o outro Prisioner O resto ali é para salvar, é para cair, tá a Hunter Só tem dois decodificadores, então se um dos dois for pego no início Já fica complicado Lembra de deixar um abraço aqui para os canais parceiros Vamos lá né, já nasci aqui uma máquina Vou ligar essas duas Vá que deixa assim insta Ainda tomei porrada Um dos Hunters é ela Vou ficar aqui Ignorem os barulhos de fundo pessoal Tá chovendo aqui enquanto eu gravo E de vez em quando sempre passa algum veículo Ah, vamos ver aqui Velho, o Geisha ainda tá aqui por perto Melhor eu sair daqui Ah não, sério Eu tinha uma Era uma, não, era uma Prex Não, era uma Encantress ali comigo Eu fiquei parado, escondido E a Geisha veio atrás de mim, é mole? Vou esperar, vou ver se ela vai subir Vai subir, vai subir Vaza Meu Deus, vai ser complicado, viu? Vou te dizer Vamos esconder aqui na parte inferior Valeu Pelo menos essa Geisha não é tão boa né Porque geralmente Geisha é um Hunter muito chato de fugir Deixa eu ver Ah, ela errou Meu Deus, ela errou a cura gente E a Geisha está procurando a Priester Deixa eu ver se eu acho outra habilidade aqui O legal que eu gosto do Hunter É que pra sobrevivência é que pra sobrevivente você pega duas habilidades A sua E você pode pegar outra nos baús Ou no telefone E equipar Ó, peguei a do mágico agora Isso é muito bom velho Gosto muito desse modo Deixa eu ligar aqui as máquinas Pronto Priester caiu Ô Encantras Não erre não Pelo amor de Deus Serra da codificação Alerta o Hunter Aí não dá né Os Hunters né Aliás, falando nisso pessoal Até agora eu só vi a Geisha Graças a Deus Eu não sei ainda quem é o outro Hunter Tem alguém Parece que tem alguém indo salvar Meu Deus velho Encantras Para de errar essa máquina Pelo amor de Deus Ok, mais uma máquina feita Deixa eu ligar essa daqui Em outra agora Vou ligar que tá lá do outro lado Isso Quanto mais longe a máquina Menos vai decodificação Mas Qualquer coisa que já for acrescentando Já é útil Já é útil mais pra frente Quando tiver poucas máquinas restando Essa daqui tá quase terminando Se a Encantris Parasse de errada A codificação Seria uma benção né Pronto Pronto Essa máquina aqui tá feita Vamos pra outra aqui Pronto Liga essas duas Liga essas duas Dois prisiona e faz a máquina bem rápido Lembrando que pra quem não sabe Uma das passivas desse personagem É que quando ele tá fazendo uma máquina Que ele ligou com a habilidade dele Ele faz ela mais rápido Peraí Esse Hunter é o É o palhaço né É o Hell Ember Eu nem reparei no cenário Se era ele Será que ele ficou por aqui gente Acho que não Velho A guixa tá aqui perto Mas ela tá correndo atrás de alguém É o palhaço E ele tá vindo atrás de mim Que desgraça Velho O infeliz ficou Campeando a máquina Fica aí Vá Acho que eu devia ter ido pela casa Mas a guixa tava por lá Falta duas máquinas Ué Já perdi o palhaço de vista Ou melhor Ele já me perdeu de vista Ah Ótimo Saí de um Hunter Pra cair em outro Acho que eu vou pegar a distância Você tenta fazer Outra máquina mais longe Vamos ver Que habilidade eu pego aqui Deixa eu descer Tem habilidade da doutora Pra eu me curar aqui Velho Ah que ótimo O Hunter tá aqui Velho Não deu nem tempo de pegar Era pra eu ter pego qualquer um No início Não criatura Vai atrás de outra pessoa Opa Também vou Ela conseguiu atacar Só a sombra Que tava no meu portal Ou no portal da Priest Eu já tô com 13 mil pontos Nessa partida Então Já dá pra pegar Uma habilidade legal Velho Ô Termina de curar aqui Velho Na moral O time até que tá se virando bem Só faltou uma máquina E ninguém foi eliminado Gente Tá ótimo esse time Agora corre negada Peraí 3, 2, 1 Sai pelo outro lado Era pra eu lutar no primeiro vagão Velho Atenção da montanha-russa Era melhor Deixa eu me esconder aqui A gueixa tá ainda atrás de alguém Opa Vamos ver se eu pego a habilidade aqui Deixa Ela usar aqui A gueixa tá vindo pra cá Ou não Ela tá correndo atrás de quem Acho que é do Gravekeeper Nem lembrava dele Falta só uma máquina E tá essa correria toda Vamos ver se eu pego Alguma habilidade boa aqui Peraí Vou descer aqui Vou descer aqui Pegar a pistola Pronto Agora além do decodificador Também sou pistoleiro Deixar essas duas máquinas conectadas Porque se alguém fizer Já vai aumentar a decodificação das outras máquinas E eu vou pra essa daqui Apesar de que ninguém foi eliminado Mas a partida tá disputada Os hunters tão vigiando bastante as máquinas Olha Ah e a encantriz como sempre Errando ela Aê Portões acionados Não sei se alguém abriu a dungeon Alguém pegou a pé de cabra Eu acho que não Se passou na tela eu não vi Nem reparei Será que tem como trocar a luva Deixa eu colocar aqui Deixa eu ver Acho que não Porque a luva é presa né Não tem não Ah eu ia ficar com as duas pistolas Mas tudo bem Acho que são aquelas habilidades Que são gastas É que dá pra fazer isso Vamos lá Já tem um bocado aqui Já dá pra fugir Encantriz fugiu Dois foram pra cadeira Uma encantriz e o outro prisione Tô sinalizando aqui pro restante Não sei se eles vão salvar Provavelmente os hunters devem estar com habilidade de detenção Detente um Aí vai complicar velho Principalmente pra eles salvarem Eu vou ficar sinalizando aqui Mas se os hunters vinherem aqui Eu não vou ter muita escolha não Deixa eu derrubar as pallets Deixa eu ver Soltaram um Soltaram um outro Mas o gravekeeper acabou caindo Prisioner caiu de novo Encantriz foi machucada Velho Espero que não entreguem a partida Até agora ninguém foi eliminado Mas o prisioner já tinha ido pra cadeira Ah, soltaram ele de novo Derrubaram de novo Tá aparecendo até reprise agora Velho Que isso Gente Prisioner eliminado E eu aqui assistindo Pelo menos tem esse portal interligando Pelo menos tem esse portal interligando Encantriz Gravekeeper na cadeira Outra encantriz Tá machucada E foram duas Priestes pra salvar Não, quer dizer, uma já tá aqui Hunter teleportou aqui também Tomou um tiro Priestes teve que fugir Tem alguém correndo ali do palhaço Encantriz foi derrubada Velho, só tá um show de horrores agora no final E a partida foi tão boa Alguém tá mandando portal pra mim Pera aí Colocar aqui dentro Só tá faltando a encantriz Tome tiro É, não deu, não deu, né velho Vamos esperar aqui Ver se a encantriz consegue fugir Acho que só tá faltando ela, gente Só Dois foram eliminados Outra encantriz também foi eliminada Só restou você Ela vai pegar uma habilidade Ela tava com que habilidade? Ela tava com a habilidade da doutora, né? Pegou o perfume Beleza Vamos ver se ela consegue fugir Se bem que a vitória já é nossa, né? Cinco sobreviventes escaparam Os Hunters tem que ter pegado pelo menos quatro Só pegaram dois Vamos esperar Vamos ver se ela consegue chegar até lá sem nenhum Hunter Não tem Hunter ali Não é possível Cara, que sorte Bom, pessoal Eu vou encerrar o vídeo por aqui A vitória foi nossa Meu, muito obrigado a todos Tchau, tchau E até a próxima Fui! Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON